E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E aí galera, é o seguinte, eu tava num dia meio sem criatividade, sabe? Sabe aquele dia ruim, assim? Sei lá, eu vou gravar isso aqui, mas vai ficar meio bosta Aí, eu posso gravar aqui, ó, vai ficar bosta Mas eu posso gravar aquele jogo, bosta Aí galera, eu entrei no Twitter e fui lá chorar e gaspitando Porque o Twitter serve pra isso, foi, sei lá, reclamar E essas pessoas começaram a mandar um bolo de Twitter e o Twitter tá bombando Aí eu falei, mano, eu vou jogar alguma coisa com o pessoal do Twitter Aí eu falei, o que eu vou jogar com o pessoal do Twitter? Eu vou roubar a ideia do coelho A gente vai jogar aqui, Draw Pokémon Sim, Pokédraw, como funciona? Eu tenho 45 segundos pra desenhar um Pokémon aleatoriamente E aí eu vou postar no Twitter e eu vou ver quem de vocês acerta E quem acertar aparece aqui no vídeo Bom, então sem muita enrolação, vamos começar Eu só quero avisar que eu sou um artista, entendeu? Então assim, se preparem, está na hora Clica no Let's Draw Que esse Pokémon tá? É uma Jinx, é uma puta que pariu Eu já comecei me fudendo já, a Jinx a gente desenha A Jinx é um travecão, né? Então é o seguinte A gente vai começar desenhando isso aqui, ó Um cabelão nela, ó, o cabelão ficou irado, hein, mano? Porra, porra Eu falei pra vocês que eu sou um artista, rapaz? Aí a gente vai desenhar os olhinhos da Jinx aqui, certo? E a boca de chupeteira A boca de chupeteira é importante pra caralho Porque a Jinx tem um bocão de que gosta de uma rola Rola, 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 sabe? Rola, rola Pode rolar aqui, ó, rola, beleza Aí a gente vai desenhar o vestido dela Ó, o bicho dela é meio que assim, ó Beleza E as tetona dela, porque ela tem uns tetãozão Porque ela é travecão, então o traveco se parece Tem umas tetona E aí, a gente fecha aqui o vestidinho Põe uma mãozinha assim, ó Ai, como é que a mão dela é assim, ó Opa, mão de alface Beleza, aí, acabei Beleza, agora vamos lá e vamos postar E ver se alguém acerta Valendo Minha calininha mandou Minha mãe Eu queria só Coloca o trechinho que eu falei aí Para o cara falar que é a mãe dele Então, beleza, né? Pelé É o Frizz Ah, o cara acertou o Buclin Eu sou muito desenhista, fala sério, mano Tá muito parecida com a Jinx, ó Várias pessoas acertaram, o Buclin acertou O outro acertou É o Marques, sua piranha Mas tive que pôr essa É a Jinx, gente É uma Jinx, é a mulher da esquina De acordo com o Vini e a Vianne É a minha vizinha, de acordo com a Marina Vamos lá, cliquei Ai meu Deus, quem vai ser o Pokémon? É o Magnamite Tá, então vamos lá, primeiro ele começa com uma bola Que puta, não era pra ser roxo, viado Era pra ser cinza, vai ficar roxo agora Uma outra bola aqui, que é o olho, né, a gente desenha assim, ó Aí beleza, aí tem que desenhar a unha Putz, já comecei roxo, agora vai ser roxo essa porra A gente faz aqui assim, ó E aí tem que fazer as pontinhas ali, né Então ele tem uma pontinha aqui assim, ó E outra pontinha aqui assim, ó Assim, azulzinha Nossa, eu sou muito desenhista de Pokémon, porra, viado Aí pera Ih, caralho, fiz cagada aqui Fechei, joguei pra lá, ok Aí a pontinha vermelha aqui desse lado E a pontinha azul, é ponta azul de um lado, gente E ponta vermelha do outro, assim, ó Ele tem um prego, ele tem um prego na cabeça, calma Não, não é dessa cor, é dessa Filha da puta, vai Vai desenhar o pregão na cabeça dele aqui, ó Uou Nossa, eu sou muito desenhista de Pokémon Uba, 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 uba Coloquei lá Que esse Pokémon, Dica, não é o Brioco da sua mãe Vai, vamos ver Porra, o Block já acertou, velho É o Magna... É o Magna Might? Eu não lembro É o Magna Might, caralho O moleque, eu não gosto A galera acertou de prima, velho Olha, eu sou muito bom, velho Eu sou muito bom Olha, todo mundo acertou, velho O Buklin, o João Meire falou que é um vaso O João Pedro falou que é o Magna Might O Thales, o Machado, o Samuel Olha quantos... É o cu do Patife Magna Might, Voltorb, o Thiago Magna Might O Vinicius falou que é o Magna Might O Guilherme falou que é o Pikachu Pikachu, não, Pikachu Pikachu, sim, beleza O Vinicius falou que é o Big Brother Que bela piada, né O cara assiste Big Brother, que é uma piada ruim na internet Draw a Pokémon How is that Pokémon? É o Farfetch'd Puta, vai ser muito difícil desenhar o Farfetch'd, mano Calma, a gente vai começar desenhando aqui esse negocinho Aí esse Aí esse Aí esse, assim, ó Demorou Aí a gente faz aqui um negocinho assim Puta que pariu, velho Já ficou uma bosta Esse aqui tá muito ruim mesmo, assim Aí eu preciso desenhar uma asa nele Então a gente desenha uma asona aqui, assim, certo? Aí desenha um baita de um dedo do meio Ok Aí desenha mais um dedinho aqui, lateral Ok Aí agora eu preciso fazer o bico dele O bico do Farf Olha, mano Ficou muito bom no final das contas, hein Caralho Tudo bem que tem um problema aqui Não vai dar tempo de terminar ele Vai ficar uma bosta por causa disso Ai, meu Deus Eu preciso desenhar o aipim nele O aipim é muito importante Não, não trocou de cor Ah Cor bugou Esse vai ser Não, não Tá bom Tá bonito, vai Tá bonito Vamos lançar lá O pessoal vai ter que manjar essa porra aqui, velho A galera vai ter que manjar desse Pokémon agora Farf É difícil só escrever o nome dele Mas se os caras devem entender ali já tá bom já Vamos apostar aí, galera Valendo Oi, 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 oi Umba, umba Olha, o Machado já acertou de primeira Pato de banho Aqueles Ó, o Farfetch'd, Farfetch'd Ó, galera, é muito bom Eu sou muito bom, na verdade Vocês estão sentindo que tá fácil O João Pedro, o Brendo, o Jota, o Machado Meire Rodrigues Double Alpha Olha, geral acertou O Lucas colocou que é o Tio Patinhas O Dr. Flop colocou que é o Pato O McDonald's O Coalinho colocou que é o Farfetch'd Tá, galera, agora é o seguinte Eu até vou colocar aqui o Draw a New Pokémon Mas esse vai ser o último Vai ser o Pokémon Supremo É o Pokémon, mas foda-se o Pokémon que sair ali Tá ligado, no bagulho Eu vou desenhar o Pokémon Supremo O maior Pokémon de todos O mais poderoso Ele não é Ele é psíquico, voador de raio De água, de trovão Ele é o Mano, ele é um Pokémon Ele é de todos os tipos de Pokémon Ele não tem as fraquezas de nenhum Pokémon Porque ele é de todos os tipos Ele vai ser o Pokémon mais foda de todos E vocês vão ver como é que ele é É muito bonito Ele tem uma forma angelical, certo? Eu não vou desenhar o do Drill Desculpa, do Drill Ele tem uma forma angelical, beleza? Ó, fica a dica Então a gente começa aqui, ó Eu tô desenhando Opa, não, não Eu já vou desenhar a primeira asa dele Então é uma bosta, né? Aqui, ó Essa é a asa Grande asa dele Olha que asa linda Olha que ser dinâmico, sabe? Olha só aí Outra zona nele, ok? Eu apresento para vocês O Pintoleta Mó Não, não tem mó É só a Pintoleta Essa aqui, galera É a Pintoleta É o magistral ser A Pintoleta, jovens Pois é, para quem não conhece a Pintoleta Quem não conhece de evento E pediu algum autógrafo Alguma coisa Às vezes já viu Desenhando a Pintoleta, né? Então vamos ver se Vamos ver se alguém acerta a Pintoleta Quem acertar a Pintoleta É o deus Do canal, velho Porque a Pintoleta É o melhor Pokémon De todos De todos O próximo é o último Vou dar a dica É o Pokémon mais forte de todos É o Master Pokémon Vamos lá, galera Eu já avisei as pessoas E agora Vamos postar a Pintoleta Valendo Uba, uba, uba E Vamos lá É agora Apostei a Pintoleta E que vença O melhor acertador De Pintoletas Do mundo Vamos ver se Alguém Vamos ver se alguém Vai manjar, velho A galera Tá viajando já Um já falou que é minha mãe O outro falou que é a Butterfree Pokémon Uma Penisboleta Quase O Javi é lindo Gostoso Quase acertou Não é um Penisboleta É uma Pintoleta Pintão Rola a mão Butterfree É um Penis Penismon Não é Digimon Cacete Pikachu Penisfly Pirocamon Caralho Borbopênis Nossa, o Borbopênis É muito bom também Butterfree Um caralho Olha lá Penismon Caralho de asa Butterpiroca Butterrola Rola com asas Ah, Butterfree É um Butterfly É o Pinto do Drizzy Hum Hum O Danilo falou que é o Pinto do Drizzy Ele conhece o Pinto do Drizzy Borbopinto Ai, caralho Olha ali O Cedric Isso é uma rola, né Não Bom, meus amigos É o seguinte Isso aqui foi mais um teste Do que tudo Se você gostou Se você quer ver mais Pintoletas E Pokémon zoadores Etc Não esqueça de deixar o seu joinha E é óbvio Sempre deixar aí também Sua opinião Tipo Ah, Pati No próximo desenho É um Pokémon assim Assado e tal Inventa aí Só pra enganar a galera É da hora que a galera Tá mó no embalo Tá todo mundo ali Não sei o que Tô acertando todos Depende Depende de uma pintoleta Um pênis frio Mano, muito engraçado Os caras são muito bestas Né, velho Fechou com Fechou com chave de ouro Pessoal Se vocês gostaram E quiserem mais Pokémon Draw Ou Poké Draw É só você procurar no Google Poké Draw Porque eu sempre esqueço De colocar os links na descrição Não é só você procurar Poké Draw Que você pode jogar também É bem divertido E se você gostou Então não esquece de avaliar Deixando o seu joinha E o seu favorito E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Pessoal Muito obrigado Tô deixando o vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Um abraço Do Pai X Até lá E valeu